Então, havia trevas sobre a superfície das águas, da terra. Mas o Espírito de Deus pairava, se movia sobre as águas. O Espírito de Deus veio para restaurar o universo danificado. O Espírito de Deus veio para recobrar esse universo que havia sido danhado. Porque o Espírito de Deus, em toda a Bíblia, você pode ver que é um Espírito que dá vida. O Espírito dá vida e o Espírito que gera vida. Em toda a Bíblia, podemos ver que o Espírito é o que dá vida, ele é o que engendra a vida. E para gerar vida, a primeira necessidade é a luz. E para que se engendre a vida, a primeira necessidade, o que se necessita é a luz. Por isso, logo no versículo 13, Gênesis 1. Por isso, logo, em Gênesis 1, 3. Haja luz e houve luz. Deus disse, seja a luz. E foi a luz. Primeira coisa para restaurar essa situação de morte. A primeira coisa que se necessita para recobrar dessa situação de morte. É a luz. É a luz. Deus, então, diz, haja luz. E restaurou-se a luz. Por isso, Deus disse, seja a luz. E foi recobrada a luz. E assim, a vida foi surgindo na terra. E assim, a vida foi surgindo na terra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso, a palavra de Deus, a palavra da vida, do versículo 1, de 1 João 1, traz vida através da luz. Por isso, a palavra de vida, já em 1 João 1, traz vida pela luz. E na palavra de Deus, há luz. Em a palavra de Deus, há luz. Porque Deus é luz. Porque Deus é luz. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 105. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada a meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. E lumbrera a meu caminho. Irmãos, quando nós recebemos a palavra da vida do apóstolo João. Quando recebemos a palavra da vida do apóstolo João. E fomos introduzidos na comunhão da vida. E fomos introduzidos na comunhão da vida. E essa palavra na comunhão traz luz para nós. E essa palavra na comunhão traz luz para nós. E nós andamos na luz. E nós andamos na luz. Nossos caminhos são iluminados. Nossos caminhos são alumbrados. Nós não andamos tropeçando nas trevas. Nós não tropeçamos nas neblas quando caminamos. João capítulo 5. Versículo. Peraí. Eu li o versículo. Peraí. Salmo 119. 105. Agora vamos ver versículo 130. Agora, Salmo 119. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece. La exposição das tuas palavras alumbra. E dá entendimento aos simples. Hace entender a los simples. Graças a Deus nós temos a Bíblia na nossa mão. Graças a Deus temos a Bíblia em nossas mãos. Mas além da Bíblia, nós precisamos da revelação. Pero ademais da Bíblia, nós precisamos da revelação. Hoje todos os filhos de Deus têm uma Bíblia na mão. Hoje todos os filhos de Deus têm uma Bíblia em suas mãos. Mas nem todos têm a revelação da palavra. A palavra que vem do ensinamento dos apóstolos. A palavra que vem da ensinança dos apóstolos. Como Paulo mesmo disse em Gálatas 1. A palavra veio da revelação de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que a revelação veio de Jesus Cristo. Por exemplo, ontem à noite. Por exemplo, à noite. Depois da palavra, depois da mensagem. Depois da palavra, depois da mensagem. Nós fomos jantar. Fomos a cenar. E no carro, nós estávamos conversando com os cooperadores. E no outro, estamos conversando entre os colaboradores. De todos os pontos maravilhosos da revelação da mensagem de ontem. De todos os pontos maravilhosos do mensagem de anoche. Aí nós fomos lembrando, puxa, o Senhor realmente tem nos agraciado muito. E fomos recordando-nos como, uau! Como o Senhor nos abendecido tanto. Essa revelação tão maravilhosa. Essa revelação tão maravilhosa. Aquela revelação tão maravilhosa. Aquela revelação também é tão maravilhosa. E nós dissemos, o Amir até disse. Essas pequenas luzes, assim, são como flechas. Essas luzes, essas luzes são como flechas. Que vão abrindo mais porções da Bíblia. Que vão abrindo mais porções da Bíblia. E nós passamos a entender melhor a Bíblia. E começamos a entender melhor a Bíblia. Entender melhor o que Deus quer para nós. E entender melhor o que Deus quer de nós. Por isso, irmãos, a revelação das suas palavras esclarece. Por isso, aqui diz, a exposição ou a revelação das suas palavras alumbra. E dá entendimento aos simples. E dá entendimento aos simples. Simples aqui, irmãos, é aquele que ama a palavra. Simples aqui, quer dizer, aquele que ama a palavra. Aquele que crê na palavra. Aquele que crê na palavra. Que essa palavra é a palavra de Deus. E essa palavra é a palavra de Deus. E essa palavra dá entendimento. Amém. Amém. E agora João capítulo 5, versículo 24. E agora João capítulo 5, versículo 24. Em verdade, em verdade, vos digo. De certo, de certo, digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E não vendrá a condenação, mas a passado, de morte a vida. Por causa da queda do homem. A causa da caída do homem. Que infelizmente em Gênesis 3 aconteceu. Lamentablemente, isso passou em Gênesis capítulo 3. O homem comeu da árvore que Deus disse para não comer. O homem comeu da árvore que Deus havia dito que não comera. E por meio dessa desobediência. E por meio dessa desobediência. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Diz que através de um só homem entrou o pecado no mundo. Ou seja. É dizer. Satanás não tinha acesso a esse mundo novo que Deus criou. Satanás antes não tinha acesso a esse novo mundo que Deus havia criado. Por isso ele através da serpente fez de tudo para o homem desobedecer a palavra de Deus. Por isso através da serpente ele fez de tudo para que o homem desobedecer a Deus. E a mulher ingênua. E a mulher em sua ingenuidade. Caiu na cilada dele. Caiu em sua trampa. Comeu da árvore que Deus falou para não comer. Comeu da árvore que Deus havia dito que não comera. Deu a Adão seu marido. E lhe deu a Adão seu esposo. E assim pela desobediência de um só homem o pecado. Abriu uma porta para o pecado entrar no mundo. E assim pela desobediência de um só homem se abriu a porta para que o pecado entrara. E a morte veio pelo pecado. E a morte veio por aí por aí pecado. E a morte passou para todos os homens. E a morte passou a todos os homens. E todos pecaram. E todos pecaram. Foi nesse momento que Satanás se apossou dos reinos da terra. Foi nesse momento que Satanás tomou posesão de Ele se tornou príncipe De a terra. De este mundo. E chegou a ser o príncipe deste mundo. E em 1 João mostra que o mundo jaz no maligno. Por isso 1 João nos mostra que o mundo está echado no maligno. Verbo jaz, verbo jazer. Está echado, não é? Verbo jazer. Este verbo. Não é para homem vivo. Este verbo se usa não para pessoas que estão vivas. Usa para quem está no caixão. Se usa para gente que está dentro do ataúd. Quem está no cemitério. Os que estão no cemitério. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo está morto. O mundo está morto. Sem vida. Sem vida. Controlado pelo maligno. Controlado pelo maligno. Mas Deus quer um organismo de vida. Mas Deus quer um organismo vivente. Por isso irmãos. No meio dessa situação caótica. Por isso em meio dessa situação caótica. Jesus veio como a palavra. Jesus vino como a palavra. E essa palavra era a luz dos homens. E essa palavra era a luz dos homens. A vida estava no filho. A vida estava no filho. E essa vida era a luz dos homens. E essa vida era a luz dos homens. Ele quer restaurar um organismo de vida. Que quer recobrar esse organismo de vida. Porque esse mundo organizado, sistematizado, pertence a Satanás. Porque esse mundo organizado e sistematizado pertenece a Satanás. Assim como Deus tem a igreja como seu instrumento para fazer a sua vontade. Satanás tem o mundo como seu instrumento para opor-se contra a vontade de Deus. Satanás tem o mundo como esse sistema, com seu instrumento para opor-se à vontade de Deus. Por isso irmãos, vejam. O mundo tem um significado mais sério para nós hoje do que você entendia antes. O mundo agora tem um significado diferente, muito mais sério do que tínhamos entendido antes. Por isso Jesus diz, eu não sou do mundo. Por isso Jesus disse, eu não sou do mundo. E Jesus orou ao Pai, eles também não são do mundo. E Jesus orou ao Pai, eles também não são do mundo. Como ele disse em João 17. Vamos lá, vamos abrir. Como ele disse em João capítulo 17. 17, ele diz assim, eu, versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. Versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. E o mundo os aborreciou. Irmãos, se nós não tivéssemos a palavra que veio dos profetas. Irmãos, se nós não tivéssemos a palavra que veio dos profetas. E essa palavra não estivesse circulando entre nós. E essa palavra não estivesse circulando entre nós. E executando a obra de Deus. E executando a obra de Deus. O mundo não nos odiava. O mundo não nos aborreceria, não nos odiaria. Mas nós estamos amando a palavra E essa palavra está realmente circulando na comunhão da vida entre nós E essa palavra está executando a obra de Deus Você pode ver que quando Deus executa a sua obra tem um sinal Milagres e prodígios acontecem Porque é uma obra que o homem não consegue realizar Por isso que Satanás odeia Quando a igreja permite que a palavra de Deus circule na igreja Quando a igreja permite que a palavra de Deus circule entre nós Agora Satanás está sem controle Porque todo lugar nesse mundo, em toda a terra Porque em toda essa terra, em todo esse mundo Com o auxílio da tecnologia e da internet Com a ajuda da tecnologia e da internet Essa palavra que nós estamos falando aqui em Barranquilla Esta palavra que se está convertindo aqui em Barranquilla Está ao mesmo tempo sendo transmitida Para quem está na África, quem está na Coreia Está ao mesmo tempo sendo transmitida Para quem está na África e na Coreia E uma coisa maravilhosa E uma coisa maravilhosa Quem está ouvindo a palavra lá Estão recebendo essa palavra Como a palavra da vida Estão recebendo essa palavra Como a palavra de vida E essa palavra está executando a obra também lá E essa palavra também está executando a sua obra lá E Satanás já não sabe mais o que fazer Ele tem que acudir em todos os lugares Ele tem que tratar de atuar em todos os lados Para impedir a obra de Deus Para impedir a obra de Deus Mas ele não vai conseguir impedir a obra de Deus A obra de Deus vai avançar A obra de Deus vai avançar Por isso, irmãos Aqui diz Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou Por isso aqui diz Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os aborreceu Se não os odiou Durante muito tempo, muitos anos Muitos séculos na história da igreja Durante muitos séculos na história da igreja Havia palavra Mas não havia quem realmente recebesse Quem entendesse que essa palavra que vem de Deus É que realiza a obra de Deus É a que realiza a obra de Deus É a que recuta a obra de Deus E também durante os séculos passados E também durante os últimos séculos passados Não tinha essa tecnologia Não havia essa tecnologia Hoje essa mesma palavra está sendo transmitida a todo mundo Hoje essa mesma palavra está sendo transmitida ao mesmo tempo a todo mundo No tempo de Paulo Paulo escrevia para os Colossenses Alguém tinha que levar a cavalo até lá No tempo de Paulo Ele por exemplo escrevia Os Colossenses E alguém tinha que agarrar o cavalo E ir até lá E levar a mensagem Ou de navio Ou por barco E leva um tempo para chegar E toma um tempo para que chegue até lá Depois que a igreja em Colossos Leia a carta E mandava para Laodiceia Depois que a igreja em Colossos Leia a carta E se enviava a Laodiceia Quanto tempo leva? Ui, quanto tempo toma isso? Mas hoje essa mesma palavra está sendo transmitida a toda a terra Mas hoje essa mesma palavra está sendo transmitida a toda a terra As portas do Hades estão tremendo As portas do Hades estão temblando Porque essa palavra está executando a obra de Deus em toda a terra Porque essa palavra está executando a obra de Deus em toda a terra Ontem fizemos a transmissão do PAC Da LIFE E o irmão Fabiano deu um exemplo de como funciona o bem e ver. Como em uma cidade de Minas, em três horas, conseguiram trazer 50 pessoas novas. Fazendo o bem e ver em três casas distintas. Em três casas diferentes. Três casas, não? Três casas diferentes, perdão. Assim, essa palavra foi recebida pelos irmãos de toda a terra. E essa instrução foi recebida por todos os irmãos em toda a terra. Os irmãos que eu fiquei sabendo, não é, Juan? Juan David. Os irmãos dos Estados Unidos ouviram essa palavra e foram praticar. E os irmãos aí dos Estados Unidos, o irmão Juan David estava falando, que ao escutar essa palavra já saíram a praticar. Em várias regiões. Em várias regiões. Praticaram por três horas. Praticaram por três horas. Conseguiram trazer 100 pessoas novas. O grande é 100 pessoas novas. Por isso que Satanás odeia. Por isso que Satanás odeia. Odeia você. Odeia a ti. Está ouvindo essa palavra. Está ouvindo essa palavra. Com simplicidade. Com simplicidade. Pela fé. Com fé. E vai praticar. E vai praticar. E Deus faz a sua obra. E Deus faz a sua obra. Porque eles não são do mundo como também eu não sou. Porque não são do mundo como também eu sou do mundo. E o versículo 15 diz, não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. 14 e 15 diz, não ruego que os quites do mundo, sino que os guardes do mal. Ainda agora não é tempo de Deus nos arrebatar. Aún não chegou o tempo que Deus nos arrebate. De repente um sumiu. Deus tirou do mundo. Deus sacou outro do mundo. Não, Deus ainda precisa de nós aqui na terra. Não, não, não. Deus ainda precisa de nós aqui na terra. Precisamos ainda edificar a igreja. Precisamos ainda edificar a igreja. Precisamos ainda sair para pregar o evangelho. Precisamos ainda sair para predicar o evangelho. Ainda ganhar mais pessoas. Aún ganhar mais pessoas. Que estão desesperadas. Que estão desesperadas. Aflitas, exaustas. Afligidas. Exaustas. Como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. O Senhor precisa de você. O Senhor te necessita. Para trazer essas pessoas para o rebanho de Deus. Para trazer essas pessoas para o rebanho de Deus. Pregando o evangelho do reino. Predicando o evangelho do reino. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Onde estou, hein? Eu nem sei onde estou, mano. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Amém. Amém.